Oi, cara de boi! Eu tinha planejado uma coisa com a palavra desde que sim. Ah, é! O vídeo de hoje é sobre... UNICÔNIO! Yes! Afinal, unicórnios são uma coisa incrível, maravilhosa, criada por Deus. Talvez não necessariamente. Mas é uma coisa que todo mundo ama, porque é um ser mágico e maravilhoso. E eu amo fazer qualquer coisa de unicórnio, porque tudo que você faz de unicórnio fica maravilhoso, não é verdade? Eu acho, pelo menos. Então, se você gosta de unicórnio também, você vai gostar, assim, de fazer coisas mágicas e maravilhosas. E ajudar as pessoas, deixar as pessoas felizes, porque é, tipo, assim que unicórnios são, entendeu? Então, se você der joinha aqui embaixo desse vídeo, essa noite você vai sonhar com unicórnios. Se você acordar amanhã de manhã e falar assim, eu não sonhei com unicórnio aqui, porque você não lembra. Porque, na verdade, você sonhou sim. E se você se inscrever nesse canal aqui também, vai ter muitos outros vídeos de unicórnio aqui no canal e você vai poder sonhar com unicórnio sempre. Se você está tendo muitos pesadelos e você vai deitar à noite e você sonha com um unicórnio preto te atropelando e passando em cima de você e te dando um coice, eu tenho a solução. Para isso, você vai precisar de coisas muito simples. Eu peguei alguma coisa redonda, que é aquelas coisas que a gente usa para colocar guardanapo, não sei. Mas você pode fazer, sei lá, recortar fundo de algum pote. E aí, eu peguei também algo para enrolar em volta dessa coisa redonda. Que, no caso, eu estou usando uma fita de cetim, que eu tinha comprado alguns rolinhos para deixar aqui em casa. Antes de começar a enrolar, na verdade, você vai pegar a pontinha, vai encostar ali nessa argola. E aí, você vai colocar uma gotinha de cola quente, uma gotinhazinha tiquetinha. E aí, com essa ponta, você começa a enrolar tudo bonitinho. Essa parte, você tem que ter muita paciência, porque, meu amor, é dos seus sonhos que estamos falando. É da sua qualidade de sono, que vai representar toda a sua produtividade. Quando você chegar no finalzinho, você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar ali, ó, uma gotinha de leve de cola quente e vai fechar. Agora, eu vou pegar de novo a minha fita e eu vou começar a fazer a parte do filtro dos sonhos trançado mesmo. Essa parte, você presta muita atenção, porque você tem que pegar a ideia aqui. Mas, depois que você pegar, você vai ver que é muito fácil. Coloquei uma gotinha de cola quente ali. Calma lá, vamos fazer em câmera lenta isso daí. E eu trago para a lateralzinha, trazendo de fora e virando para o lado de dentro. Eu puxo ele para o lado, do jeito que fique reto, ó. Eu puxo ele para cima, trago para o lado de dentro. E aí, quando eu trouxer para o lado de dentro, eu vou passar por trás da minha fita, ó. Tá vendo? Como se eu fizesse um nozinho. E aí, eu faço a mesma coisa. Eu levo para o outro lado, por fora. Puxo para dentro e, na hora de voltar para dentro, eu volto pelo lado de dentro da fita. Eu vou fazer isso até completar todo o círculo. Oh! E agora? Eu completei todo o círculo. Como é que eu faço? Você vai continuar fazendo exatamente a mesma coisa até você chegar lá no meio. Então, ó. Cheguei ali no final do meu círculo, passei para o lado de dentro. Já tenho uma volta inteira. Agora, em vez de eu passar pela argola, eu vou passar por dentro do tecidinho que estava lá embaixo. Então, eu passo ali no meio. É a mesma coisa. Jogo por cima e trago por baixo e por dentro. E aí, eu vou levando para o lado, para o lado, para o lado. Vai dando uma ajeitadinha para ele já ficar no meio. Oh! E vou levando. É só você fazer isso, basicamente, até o final. Quanto mais perto do centro você chegar, menorzinho vai começar a ficar o nosso miolo do filtro dos sonhos. E ele vai começar a formar um desenho bem legal, bem gracinha, que é um desenho padrão, assim, do filtro dos sonhos. Mas, se vocês gostarem desse vídeo, se vocês quiserem outros, porque isso é uma coisa que eu amo muito e eu acho muito legal. Se vocês quiserem outras ideias, outros temas, outros trançados para colocar no meio, eu posso trazer aqui para vocês, sim, tudo. Vai depender do quanto vocês me pedem, sim. E vai depender também do quanto vocês dão like nesse vídeo. Ó, depois que eu postar esse vídeo aqui, eu vou estar, pelo menos, uma hora, ou duas, ou três, vai depender do meu cansaço aqui, respondendo nos comentários de vocês e lendo as sugestões de vocês. Então, se vocês tiverem alguma coisa para me falar, é agora, é a hora, entendeu? Terminei lá de fazer o meu desenho do meio. Quando chegar no meio, você vai puxar uma barriguinha, assim, ó, de fita de cetim. E vai trazer para o lado e vai dar um nozinho. Como se você estivesse dando um nó de linha mesmo, se você tivesse terminado de posturar alguma coisa. É esse nó que você vai dar aí no filtro dos sonhos. Agora, eu abri minha gaveta e peguei todos os tipos de fitas que eu tinha em casa. Você pode fazer isso tudo combinando, por exemplo, eu fiz tudo num tom, assim, meio vermelho, meio salmão, meio rosé gold, um pouquinho de branco, mas tá combinando ainda. Ou você pode fazer tudo aleatoriamente super colorido também, porque o unicórnio tem essa vibe também. Então, eu peguei todo tipo de fita que eu tinha em casa, tanto fita de cetim, quanto corda, quanto, assim, negócio, é tipo... E eu fui passando ali, ó, na parte de baixo do meu filtro dos sonhos, fazendo uma franja. Eu cortei eles mais ou menos o tamanho de uns 50 centímetros. E eu cortei aleatoriamente, eu não tirei a mesma medida de todos, porque cada um tem um tamanho diferente. É essa ideia, que fique bagunçadinho mesmo. Depois, se você quiser, depois que você já tiver passado todos os fiozinhos ali, tivesse ficado numa grossura que você gostou, você pode vir com o tesouro e ir ajustando e cortando e etc. Aí já vai mais do seu gosto, do seu estilo e do que você prefere do seu toque. Tanam! Olha só, já temos o filtro dos sonhos, mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Esse vídeo aqui é um vídeo sobre... UNICÓRNOS! Então, vamos começar a unicornizar esse filtro aí. Eu peguei EVA branco e cortei duas orelhinhas compridinhas. Essa parte é importante que as orelhas sejam um pouquinho maiores, porque se você fizer muito pequenininho, vai ficar muito discreto e você não vai conseguir ver. Eu fiz também com EVA rosa a parte de dentro da orelha. Parece uma orelha de coelho, mas tudo bem. Depois eu dei uma ajustada e ficou tudo certo. Parece uma orelha de coelho, porque ela tá um pouquinho mais comprida, mas a gente tem que considerar que a parte que eu vou colar vai ficar um pouquinho pra dentro e aí vai ficar tudo certo. Cortei também um triângulo desse dourado, assim, com EVA dourado, pra fazer o chifre. E agora eu vou começar a colar. Antes de colar, eu viro meu futuro dos sonhos para baixo. E aí eu colo o primeiro chifre no meio, na parte de cima. E depois eu colo as orelhinhas. Oh, um coelho unicórnio! E tá faltando alguma coisa aí, né? Por isso eu peguei essas flores do 9,9 mesmo. Não tem problema, que fica uma gracinha. Eu paguei bem baratinho nelas, assim. Eu já tinha em casa faz um tempo que eu tinha comprado pra fazer uma coisa lá na faça gelina. E sobrou flores. E eu falei, mano, é agora. E eu colei algumas flores aleatórias ali, porque é a tiara do unicórnio. E aí eu passei uma fita ali na parte de cima do chifre do unicórnio. E aí com a cola quente, eu passei a cola quente no chifre mesmo, assim, ó. Tá vendo? Pra ele ficar uma linhazinha. Porque senão o chifre pode começar a cair, não vai ficar reto, não vai ficar bonitinho. Então na hora que você pendurar desse jeito com ele coladinho, ele vai ficar certinho. E já que a gente tá falando de decoração de quarto, e de ter bons sonhos e acordar bem no dia seguinte, a gente também tem que pensar que quando a gente acorda de manhã, o nosso primeiro passo tem que ser com o pé direito. O que isso tem a ver com o que eu vou mostrar hoje? Mas eu resolvi fazer o tapete de unicórnio, que com certeza vai ficar muito lindo no seu quarto. Então eu cortei um pedaço de tecido desses peluciados, que parece pele de urso, sei lá, mas é totalmente sintético, pelo amor de Deus, né? Primeiro porque ela não é muito a favor, e segundo porque ela não tá podendo assim também, né? É sintético do mais barato. E aí eu cortei um retângulo do tamanho que eu queria que ficasse no meu tapete. Não consegui deixar muito grande, porque eu também não tinha muito tecido aqui em casa. Mas se você quiser fazer redondo, quiser fazer hexagonal, se você quiser fazer, sei lá, de forma de cabeça de unicórnio, você pode fazer como você quiser. E a primeira coisa que eu fiz foi fazer o meu chifre. Então eu tô usando esse tecido amarelo aí, e eu passo uma cola quente ali, e eu crudo o chifre ali, ó. Eu não vou desvirar esse chifre, vou deixar ali reservado, a gente já volta pra ele. E agora eu peguei várias cores diferentes de tule. É, tule, é a primeira vez que eu falo o nome de um tecido certo e não erro, cara, tô muito emocionada. Corto algumas tiras de tule coloridas, ó, desse tamanho aí. Tá vendo que ele tá dobradinho em quatro partes, pra ele ficar grossinho. E aí eu viro ele pra dentro e eu enrolo como se fosse um lacinho de cabelo. Tô amarrando com barbante mesmo. Se você quiser usar qualquer outro tipo de coisa, mas eu gosto da aparência do barbante, eu acho que fica bem trabalho artesanal. E o barbante vai aparecer no meu tapete por mim, tudo bem. Se você quer algo um pouco mais transparente, você pode usar linha normal da cor do tule que você tá usando. Ó, eu faço um tufe-tufe de azul, de verde, de rosa, todas as cores que você quer que seja ou a crina do seu unicórnio. Agora eu vou voltar para o chifre do unicórnio, vou tirar o excesso, né, que sobrou o excesso. Vou cortar ele bonitinho, bem na linha da cola quente que eu fiz, eu tô usando a cola quente como referência, né, que não adianta eu cortar pra trás da cola quente, que não vai ser adiantado ter colada com a cola quente, você entendeu, né? Aí eu corto o excesso de baixo também. E essa parte de dentro você pode preencher com aqueles recheios de almofada, com fibra sintética, eu tô colocando algodão mesmo, porque eu estou em casa, o negócio é mais caseiro aqui mesmo, e eu não tinha outra coisa. Mas então eu dou uma abrida ali no algodão, e vou colocando lá dentro, até ficar um chifre de pelúcia. Depois é só você passar a cola quente com todo o cuidado do mundo, pelo amor de Jesus Cristo, fechar, e pronto. Você vai ter esse conezinho aí, que vai ser o chifre do unicórnio. Eu vou colar ele da parte de baixo do tapete, desse jeito assim. E agora em volta do chifre, eu vou começar a colar todo o tule que eu separei e amarrei com barbante. Eu vou colar bem aleatoriamente, assim, ó, bem colorido, um pertinho do outro, e eu começo seguindo um padrão. Na verdade não tem muito padrão, assim, de cores, de onde eu tô colando, mas eu começo concentrando a minha colação perto do chifre, e aí eu vou abrindo para os lados e para baixo. E no final foi assim que ficou a franjinha do meu unicórnio, achei a coisinha mais bonitinha. E aí eu peguei um feltro, 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 peguei um feltro, e cortei assim, ó, eu fiz, tipo, uma montanhinha, e uma subidinha pra fora. E aí eu cortei. Em cima dessa montanhinha, e dessa subidinha pra fora, que mais parece um peixe, eu vou fazer as pontinhas, tipo, lá no finalzinho, eu vou fazer, tipo, um zigue-zague, tá vendo? E aí embaixo eu vou pegar tesouro, e vou cortando bem fino, e terminando grosso, e aí você vai ter um olho delineado, com os cílios da nossa unicórnio, a coisinha mais linda desse mundo. Nó, que neném. Aí eu colo com cola quente ali em cima do tapete mesmo, e aí eu peguei um outro feltro cor-de-rosa também, cortei umas bochechinhas, e também cola com cola quente, pra ele ficar neném, porque ele tá com vergonhinha. E pronto, pensou? Mais fácil que isso, cara, eu não consigo pensar em outra coisa? Não, eu consigo sim. Um marca páginas de unicórnio. Vamos lá. Primeiro eu entrei lá no nosso querido Google, e procurei imagens de unicórnio. Eu tô procurando imagens que sejam fáceis, que não tenham muitas cores, e que eu consiga fazer um marca páginas legal, e que mesmo que eu não consiga ver o desenho da parte de dentro, eu perceba que é unicórnio. Eu encontrei esse daí, ó, que é todo rosa, eu já consigo ter uma noção de como é que vai ficar. Eu abri ele bem grandão no meu computador, virei a tela pra baixo, peguei o papel manteiga, grudei com fita crepe ali, ó, pra ele não se mexer o papel, e não ficar tudo torto no meu unicórnio, né? E aí eu venho com uma caneta e venho contornando ali, ó. Ai, Kim, mas eu posso imprimir? Se você tiver um impressor em casa, você pode imprimir, né? Você pode tudo. Mas é que eu, no caso, não tenho, então a gente tem que fazer essas gambiarras da vida, não é mesmo? Kim, por que você não tem um impressor em casa? Porque eu não tenho vergonha na cara, né? Porque eu deveria ter. E a gente segue a vida. Feliz faceiro e cantando, né? Mas tudo bem. Cortei ali, ó, o molde do meu unicórnio. Vocês tão vendo que eu não cortei ele totalmente certinho, eu só cortei em volta pra não tirar o excesso. Grudei ele com fita crepe em cima de um EVA cor-de-rosa. E agora que eu venho cortando, gente, isso é uma coisa que eu faço, assim, eu gosto de poupar tempo, entendeu? Então por que eu vou cortar duas vezes o negócio, né? Se eu posso cortar uma vez só. Então com ele coladinho em cima do EVA, eu fui cortando ali o meu molde. Vocês tão vendo que eu não cortei a parte do rabo, que isso a gente vai usar pra fazer uma outra coisa, que ficou como se fosse um unicórnio desenrabado. E depois que eu terminei de cortar, é só eu tirar o molde de cima e vai ficar só o EVA. Tira com cuidado, né, pra gente não rasgar aí. Na parte do rabo, que a gente ficou com dó, né, dele não ter rabo, eu vou pegar ali a bundinha do unicórnio e vou cortar uma aberturinha, como se fosse uma entradinha de um cofrinho, sabe? E aí nessa aberturinha eu vou colocar lã. Você pode usar lã colorida, você pode usar lã de uma cor só que você escolher, e eu resolvi colocar esse verdinho aí, ó. Então eu fui passando ali, ó, pego ele dobradinho no meio, coloco a parte dobradinha pra dentro, e depois eu passo a parte do resto da tira por dentro desse dobradinho. Deu pra entender? Deu pra entender? Dá uma olhada aí, que daí você olha e você consegue entender? E eu vou fazendo isso, colocando lã e preenchendo todo o rabinho dele, fazendo tudo que eu tenho que fazer, enquanto eu acho que precisa. Porque quando eu achar que já tá cheio demais, que já tem bastante rabo, aí tá pronto. E olha só que gracinha que fica, gente. Olha que nem bem. E aí se você quiser dar um acabamento nas pontas, deixar todos do mesmo tamanho, bonitinho, é só você dar esse acabamento. Mas aí é só você pegar o seu unicórnio e botar dentro da página que você quer marcar. E pronto! Eu sou uma pessoa que eu amo plantas em casa, amo vaso de flor, amo essas coisas, eu acho tudo muito maravilhoso, mas assim, eu consigo fazer até cacto morrer. Acho que as pessoas nascem pras coisas, e eu não nasci pra isso. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar uns vasos de plantas fakes. Eu pensei em plantar um unicórnio. O vaso é o meu planto que eu quiser, né? Vai que nasce uns botes de unicórnio aí. Então pra começar, eu peguei um vasinho desse de cerâmica, normal mesmo, que já era uma gracinha, me deu uma dó de pintar ele, porque ele tinha essas bolinhas, mas eu queria ele branquinho. Então com uma esponjinha de lavar a louça e tinta acrílica branca, eu fui batendo ali, deixando ele todo branquinho. Enquanto ele secava, eu peguei essas tiras de EVA e rosa, e fui fazendo zigzags, ó, tá vendo? Com palitinho mesmo pra marcar. Cortei ali bonitinho, e aí você que vai decidir o tamanho que você quer fazer as suas flores, né? Até porque você pode falar, eu quero maiores, quero menores, quero com pétalas maiores, pétalas menores, e eu fui enrolando essa florzinha aí. O que que eu achei de ter colocado em cima? Achei que ficou uma gracinha na parte de baixo. Ó, eu consegui abrir cada uma das pétalas, tá vendo? E ficou muito bonito. Mas ele ficou como se fosse um charuto de comer, que me dá árabe com? Não sei o nome. Então eu fiz uma outra flor, que eu fiz maior o zigzags. Eu fiz ele chegando mais embaixo. E aí eu consegui abrir bem as pétalas. Eu achei que ficou melhor, mas aí vai do gosto de vocês, né? Cada um faz o seu patacol ali. E aí quando eu chego no final de enrolar a flor, eu coloco uma gotinha de cola quente, abro as pétalas bonitinho, e tá pronta as minhas florzinhas. Eu fiz vários tamanhos diferentes, vários formatos, mas fiz todas rosas. E aí com o EVA desse que brilha aí, ó, verdinho, eu cortei algumas pétalazinhas também, de tamanho variado, porque eu não quero coisa mais certa. Peguei o meu vaso, que no caso já está seco, e comecei a fazer um olhinho, olhando pra baixo, assim, bem meigo, e com cílios. Oh, meu Deus, eu não aguento com esse olhinho, eu acho muito o neném. E aí com o pincel de maquiagem mesmo, eu peguei uma tinta cordeirosa, mas você pode usar uma esponjinha também. E eu fui dando batidinhas e fazendo uma bochechinha, coisinha mais linda. Lá dentro do meu vaso, pra gente preencher ele, deixar ele bem bonitinho, eu coloquei um pouquinho de papel toalha. E aí eu cortei uma bolinha de EVA rosa, no tamanho do meu vasinho, e fui preenchendo. Aí eu coloquei, 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 um monte de cola quente, colocando cola normal, gente. Cola dessas que eu compro de litrão. Tenaz, eu acho. Eu não sei se tenaz é uma marca, ou não sei se tenaz é o tipo da cola. Mas tudo bem. E aí nessa cola, eu joguei bastante glitter, assim, pra ficar uma coisa mais linda do mundo. Então eu botei, tipo, muito glitter. Dei uma batidinha com o dedo, pra ele ficar bem preenchido. E aí na parte da testa do meu vasinho, eu fui colocando umas folhinhas viradas pra baixo. E aí nessa cola, eu fui encaixando as minhas flores. Olha a diferença de uma flor pra outra. Quanto mais aberta, menos rosa parece. Quanto menos aberta, mais rosas parece. E aí eu fui enchendo de flor. E aí você me pergunta, por que você colocou glitter lá dentro? Aí eu falo, boa pergunta, meu cara. Porque eu não sei, porque no final acabou nem aparecendo. Mas se você não quiser colocar glitter, no caso, realmente não precisa. Ok? Tchau! 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 Tchau!